Falei pra ela que, tipo, a felicidade que eu sinto de você estar indo não é a questão de oportunidade, de dinheiro, de nada disso, de visibilidade e tal, mas é saber que você tá superando uma parada que você tinha muito medo, tá ligado? Que era, tipo, que é isso, entendeu? Eu tô enfrentando uma das coisas que eu tenho mais medo no mundo, mano, que é, tipo, de falar pra tanta gente, de me tornar quem eu tô me tornando. E só o fato de eu ter aceitado e de eu estar a caminho disso já é uma vitória pra mim, entendeu? Então, me dá muita vontade de chorar e eu tô chorando de alegria, não é de tristeza, é de muita alegria e de, tipo, de muita vontade mesmo de fazer o meu melhor. Independente do resultado, tipo, já vai ter sido uma vitória pra mim, tá ligado? O convite já foi uma vitória muito grande pra mim e estar lá com certeza vai ser uma maior ainda, entendeu? Independente do que vai acontecer. E eu tô muito, muito feliz também, acho que eu falei uma vez em live, ou eu falei num grupo de WhatsApp, não sei, que, tipo, a melhor coisa da França, pra mim, né, dessa... do Conor ter ido lá no Vale, do Vitor, enfim, ter feito tudo que ele fez, Tipo, pra mim a melhor coisa foram as pessoas que eu conheci, inclusive vocês dois, que são pessoas, assim, que, nossa, que eu tenho vontade de abraçar o tempo todo. E os meninos também, que no começo foi muito difícil de lidar com eles, mas depois eu peguei um carinho muito grande, que eu fico puta se alguém fala merda deles, tá ligado? E o próprio Vitor em si que eu comecei a acompanhar, a acompanhar depois de tudo isso, depois de conhecer ele meio que como pessoa, assim, não só na tela, mas de trocar ideia e tudo mais. E tá vivendo tudo que eu tô vendo e conhecendo tanta gente incrível, acho que de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, de todas as mudanças, seja a parte física, a parte de computador, a parte financeira, a parte de local, de conquista de sonhos materiais, enfim, sem dúvida nenhuma, pra mim, a melhor parte é as pessoas que tudo isso me trouxe, inclusive vocês dois, que estão aqui agora. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, pelo carinho de vocês, por vocês torcerem por mim também.